Passando aqui pra compartilhar com vocês um acontecimento desse final de semana, eu tive a oportunidade de estar com um paciente com a doença de Alzheimer, tá na sua fase inicial, e ele passou todo o tempo comigo, né, e a gente tava numa cidade diferente, e ele dizia assim, nossa, como as pessoas aqui são diferentes, né, achei que elas fossem assim, e elas são assado. Eu falava, ah, é, o senhor achava que era assim? Não, é só assim. Ah, tá. Passava mais um pouquinho, ele falava a mesma frase de novo. Todas as vezes que a gente ia pra lugares que tinha mais gente, igreja, shoppings, supermercado, lugares, né, de entretenimento, ele olhava as pessoas e dizia a mesma frase. Ele deve ter dito isso umas 300 vezes, e eu respondi 301 vezes a mesma coisa, com toda a paciência do mundo. Sabe por quê, pessoal? Ele tinha certeza que era a primeira vez que ele tava me dizendo aquilo, e eu tenho que ter empatia de compreender que não é ele, é a doença, que faz com que ele não guarde as coisas que acabaram de acontecer, as coisas que são do cotidiano, ele só guarda, por enquanto, o passado. Vai chegar uma hora que nem isso mais ele vai ter. Essa memória já não funciona como já funcionou um dia, um dia, né, e eu preciso de ter a empatia, a sabedoria de entender que pra cuidar de pacientes com demência, com Alzheimer, por exemplo, eu tenho que compreender que eu tenho que ir no mundinho dele e ajudá-lo a criar estratégias pra ele viver com qualidade. E aí E aí